E fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Fifair e nesse vídeo tem muita novidade Hoje eu vou mostrar pra vocês a data do servidor avançado, quanto que ele vai chegar Hoje é o dia da gente saber se teremos loja misteriosa e quais serão as skins, tá? E outras novidades aí com uns prêmios grátis, tá? Então não sai do vídeo, tá? Mas antes se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo se você puder Ativa o sino de notificações e não esquece de me seguir no Instagram Que é o Bafri Fire Plus Underline BR E agora sim, vamos pro vídeo Como vocês viram, o evento Tiro ao Alvo, né? Chegou aqui, vou mostrar aqui pra vocês, né? A skin masculina do Ragnarok veio no melhor de 8, como vocês sabem E agora chegou o Tiro ao Alvo, tá? Que chegou hoje dia 17 e acaba dia 23 do 3, tá? Então tem alguns dias aí pra gente jogar esse evento, tá? Então aqui você coloca Embaralhar, né? Pra Embaralhar as cartas, tá? E aí você tem que saber onde que tá Então é bem difícil porque o valor vai aumentando também, se eu não me engano Então não vai ficar 9 diamantes Se fosse 9 diamantes cada vez que você vira uma carta Isso valeria muito a pena, tá? Mas como não é Então eu só giraria uma vez Mas eu só tô com 8 diamantes, né? Então é bem difícil você conseguir de primeira E se consegue de primeira, né? Então pra quem não conhece o evento É ler aqui, tá? As informações, tá? Então, ó Com 9 giros aí sim algo Celestial é garantida, tá? Então, ó É 9 giros aqui que você pode fazer E é garantida com 9, tá? Mas mesmo assim Aí o valor já vai tá super alto Se você tiver no 9 giro, tá? Bem legal aí a skin feminina do Ragnarok E a masculina também Só que os dois estão em eventos assim Que você tem que gastar muito diamante Pra poder pegar os dois Bom, e uma coisa que também É pra quem quiser entrar na minha guilda É de novo aqui falando, galera É que, assim, recentemente Eu expulsei um monte de gente da minha guilda Que eles, tipo, assim Pararam de ajudar, né? Ó, tem 14 na guilda Então, se você quiser pedir aí Pra poder participar da guilda, tá? Deixa eu ver aqui os detalhes Aí tá, ó O nome é Vencedores Tudo com 3, tá? Em vez de E É tudo 3, tá? Vencedores E o ID da guilda tá aqui, tá? Pra caso alguém queira entrar, tá? Então, é Porque eu expulsei um monte de gente Então, assim Pra mim não importa a patente O que importa é você jogar E poder ajudar a guilda, tá? Principalmente nas quintas-feiras, né? Pra pegar as dog tags Então, é o que eu penso Ainda não é competitiva, tá? Ainda tô pensando nisso Mas, por enquanto aí É uma guilda aí, normal Como as outras, tá? Então, agora Vamos pros próximos servidores E agora Eu tô no servidor da Indonésia Pra mostrar algumas novidades aí Pra vocês, tá? Então É, tem um novo evento aí Do Jota, tá? Então eles aqui Tão fazendo um grande evento aqui Pro novo personagem Do Free Fire Então eu vou mostrar aí pra vocês, ó Vamos aqui E aqui está a aba dele Então, a Jota Festa, tá? Então tem várias coisas aqui Grátis no calendário Como vocês estão vendo É tudo grátis, tá? Tá tudo escrito aqui Login, não sei o que lá Não sei o que lá Tudo grátis, tá? É, não é muita coisa As skins de armas Não mostram no lobby Nem nada É algumas caixas Mas pelo menos É alguma coisa, né, galera? Aí tem esses tokens aqui Pra vocês trocarem, ó Como vocês estão vendo aqui É o Login Então você consegue Esse MP40 em mecânica É, por 24 horas E tem esse token aqui Que é medalha de capa ouro, tá? E uns fragmentos Do novo personagem também, tá? O Jota Aí aqui também tem Login Que é esse aqui Que é o mais gostei, tá? Ele é um evento de Login Ele já tá... É, não tá iniciado ainda, tá? Ele vai começar dia 29 do 3, tá? Então você faz Login um dia, tá? Que consegue o medalha de capa prata Aí jogando 20 minutos Ganha um ticket de diamante 40 minutos Um ticket de arma royale E jogando 80 minutos A pedra da evolução Totalmente de graça aí É você só jogar 80 minutos, tá? Parece que ele acaba dia 30 Então você tem um dia aí Pra conseguir essa pedra Que não é difícil, tá? Aí tem também esse daqui Medalha de capa bronze, tá? Que você usa também como prata Pra trocar a skin de arma E as coisas aí Do Samurai sem rosto Como vocês estão vendo aqui, tá? Bem legal Aí tem um Login também Que aí depois no final do Login Dá o cartão de personagem nível 6 E também tem o... A cabeça grande, né? O modo cabeça grande De tá voltando aí Aí ganha essas caixas aqui Da raposa, tá? Então, esse é o evento aí Do Jota Bom, no servidor do Vietnã Chegou um evento aqui De San Patricio Acho que aqui no Brasil É Patrick E eu nunca fiquei sabendo Desse evento Só fiquei sabendo aí Por causa daqui Aí eu fui pesquisar E tem aqui no Brasil Pode ser que esse evento Também chegue no Brasil, tá? E o mais interessante Que eu achei desse evento É que vão dar vários Personagens de graça Não vários, né? Você vai poder, eu acho que Escolher um ou dois Não sei, tá? Mas tem o Hayato Tem a Moko Tem a Laura também Deixa eu ver algum personagem Pago O Rafael O Antônio A Shani O Joseph O Kong Olha, tem vários personagens Ah, um, dois, quatro Olha, tem vários e vários Personagens aqui Que você pode trocar, tá? Então, é vários personagens, tá? E com esse token aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tá? Aqui de San Patricio, né? Aí tem a recarga também Que você pode ganhar o Shiba Com uma recarga de um diamante Com 300 diamantes A pet skin dele Com o Dino Verde, sabe? Então, bem legal aí E aqui É com esses chapéus aqui, né? Chapéu do Sim É ST Patrick, né? Então tá aqui, ó O cachorro mecânico E a estrela verde, né? Que é uma prancha aí Que dá pra trocar Então não é muita coisa Por enquanto que chegou, tá? Mas aí Eu fiz login hoje Consegui um ticket Do Arma Royale E 10 desses chapéus, tá? E aí Você ganha 100% É 100% de chance De ganhar Depois de jogar, tá? Então Parece que é garantido Depois de uma partida Você conseguir Esse chapéu Mas é isso E agora falando Do servidor avançado, galera É Ele já tá chegando aí Então a atualização Já tá bem próxima Da gente, galera Já tava aberto aí O servidor avançado Como vocês estão vendo aí O Free Fire News, tá? Tô no Tô mostrando aí o vídeo Que ele conseguiu entrar No site do servidor avançado E tá aí O cronograma, tá? Então É do dia 25 de março A 27 de março, tá? Que vai ser o registro, tá? Tem duas partes Então aí Do dia 20 A 24 de março Também tem Outro registro, tá? Então São tipo Dois grupos, né? De pessoas Que vão se inscrever Então Tem aí as datas certas Tá, galera? E aí Ele vai ser aberto Do dia 25 de março A 1 de abril, galera Então Ele vai tá aberto aí Pra as pessoas jogarem Se eu não me engano Ainda é 5 mil pessoas Que podem entrar, tá? E aí O resto vocês já sabem, né? Então ele tá bem próximo Tá? Então ainda não sabemos De nada Da atuação Só quando for chegando As coisas Quando atualizarem O servidor avançado A gente vai ficar sabendo Das coisas Mas o site Já tá atualizado E a gente já sabe A data De quando ele vai ser aberto E tudo mais E agora A loja misteriosa, né? Todo mundo gosta Da loja misteriosa E ela, né? A gente já sabe Que vai chegar Dia 24 de março, galera E hoje É o dia Do Free Fire Latam, né? Que é o Lau, né? O servidor de Latam Ele sempre tem Um calendário da semana, tá? Tá um exemplo aí De calendário Pra vocês verem Pra quem nunca viu Um calendário Que eu sempre mostro Aqui no canal, tá? E eles falam O que acontece na semana, tá? E essa... E toda terça Ele já revela Um calendário Que é de quarta Pra próxima terça, entendeu? Então, é uma semana E o calendário Toda semana Tem um calendário diferente E essa semana Tem dia 24 E se você contar Dia 24 É a próxima terça, galera Então, aí vem Quarta, quinta, sexta Sábado, domingo Segunda, terça Então, o calendário Começa na quarta E termina na terça-feira Então, a gente vai saber Se realmente Teremos loja misteriosa Quais serão as skins E a gente vai saber aí Se serão aquelas skins Que eu já mostrei pra vocês Que eu sendo sincero Mesmo com vocês Tá uma porcaria São skins, assim Reciclados Que vocês perceberem Tem skins no jogo Que são bem parecidas Com essas daí, né? Que a força aérea Tá, tanto a masculina Quanto a feminina Tá tudo feio Eu não gostei Assim, pra loja misteriosa Não combina, tá? E tem as dos samurais Também Que não é aquela coisa, assim É tipo, mais ou menos Assim E elas já chegaram Em outros servidores Mas isso não impede De chegar na loja misteriosa Ainda, tá? Então, são esses dois casais De skins Que ainda não vieram, tá? Não sei como que vai vir Se vai vir também, tá? Então, é só descobrindo mesmo No calendário de hoje, tá? Eu aviso vocês Me segue lá no Instagram Que lá eu vou mostrar pra vocês O calendário de hoje Então, é Free Fire Plus Underline BR Tá aí na tela Pra vocês verem Então, é isso E agora mostrando o evento Que vai chegar Pra ir pra gente No dia 20 Tô no Free Fire News, tá? Entrei aqui antecipadamente E como vocês estão vendo É o Poring, tá? Então, com um giro, tá? Uma chance Dá aí É 25 diamantes E com 5 chances É 100 diamantes, tá? Então, é bem simples E aí a gente pode conseguir aí Esses quebra-cabeças Assim, digamos, né? Pra gente montar O nosso quebra-cabeça E aqui Resgatando, tá? Então, com 40 A gente resgata A skin do Poring Com 20 A gente resgata, né? O próprio Poring Com 30 Outra skin aí do Poring Também com asas Aí também com 10 A gente consegue um emote E aí outras coisas aqui também Então, bem simples Esse evento aqui Então, é bem fácil de entender Então, você gira aí Vai aparecer esse quebra-cabeça E também Esse quebra-cabeça Ou pode ter a chance De conseguir o Poring A skin dele A outra skin também E também O O emote, tá? Então, você pode Tanto pegar aqui Nas chances E tanto resgatar também Enquanto você Juntar tudo, tá? Então, é bem simples o evento Quando chegar dia 20 Eu mostro ele pra vocês Mas bem provável Que seja isso mesmo, tá? Que a duração do evento É do dia 20 do 3 A 26 do 3, tá? Do dia 2020 Então, bem simples aí o evento Eu gostei demais Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Hoje a gente falou muita coisa aqui Sobre os eventos, né? Que tá tendo bastante eventos Nos outros servidores Sobre a loja misteriosa E o resto aí, né? Você pegando nova atualização Então, tem muita coisa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Se você puder Ativa o sino de notificações E não esquece De me seguir no Instagram Que é